Após ter passado pela cidade de Capela no dia anterior, agora no dia 26 de novembro de 1929, eles estavam passando rápido perto de Aquitaban. Seguiram até a borda da mata, Canhoba, para encontrar Antônio Cacheiro, que deu as coordenadas até a fazenda do filho, Eronildes Ferreira de Carvalho, em Jaramataia. E no dia 27, chegaram a seu destino final. Nesta altura, estavam no bando, além do capitão, Moderno, Zé Baiano, Arvoredo, Mariano, Ponto Fino, Calais, Fortaleza, Mourão e Volta Seca. O bando chegou na manhã do dia 27 à fazenda. Todos montados e foram recebidos em Jaramataia. Pois um vaqueiro de Antônio Cacheiro se adiantou a mando do velho para preparar terreno na fazenda do filho. Conversa para lá e para cá, o bando foi se acomodando. O capitão ganhou presentes e comeu à vontade. Volta a ser que estava, desde Carira, reclamando de uma dor de dente. Já estava ficando até tonto. Quando, de sua passagem pela fazenda de Eronildes, ele ficará num canto do alpendre, se lamentando e com o pano na mão, segurando a face para diminuir a dor. Eronildes, muito atencioso e educado, perguntou ao capitão. O que tem esse menino, que me parece doente? Está com uma dor de dente há dias, mas passa. Já tive coisa pior. Pior mesmo é tiro. Capitão, com dor de dente não se brinca. Um médico voltou-se para a empregada. Esta, que tremia como vara verde, pediu. Vai buscar uma aspirina e um copo d'água e daquele homem. A moça voltou ao interior da casa e, reaparecendo no alpendre, com um comprimido e um copo d'água, passou-os ao cangaceiro doente. Volta a ser que estava com o rosto inchado, se recusou a tomar o remédio. Por não saber da procedência, ele pensava que seria veneno. E, de certa forma, o era. Ele ficara procurando o olhar do capitão antes de ingerir. Quando os olharos se encontraram, Virgulino deu sinal com a cabeça e o pequeno engoliu o remédio com água de imediato. Eronides ficou admirado. Eles respeitam muito você, capitão. Às vezes nem sei se é respeito ou medo, mas são fiéis, são os maiores. Depois de tudo isso, ainda na parte da manhã, chega o coronel com uma câmera, Kodak, e pedia para fazer alguns retratos de Lampião e seus meninos. Pois era sabido, desde longas datas, do fascínio que os cangaceiros tinham por foto. Mesmo percebendo que Lampião não estava com uma feição muito feliz, mesmo assim insistiu. Capitão, eu gostaria de fazer umas poses suas e do bando, pode ser? Só deixe se tu me mandar essas fotos. Pode deixar lá no China, em Poço Redondo que eu pego lá. Pode cobrar de verdade. Assim tão rápido que quando eu revelar as fotos, eu envio para lá. Eu cobro mesmo, viu? O bando se ajeitou e alguns formados em dupla foram sendo fotografados pelo próprio Heronites. Foi nessa quando foi fazer o retrato do cangaceiro-mó, sozinho, que estava já aparentemente chateado com algo, o coronel tenta amenizar. Tenho um presente novo para você. Umas perneiras do exército. São novas e cabem em você certinhas. Na qualidade de capitão, não pode andar sem perneiras. Lampião demonstra felicidade e de prontas calças. Faz pose para o retrato e a pequena câmera de mão dispara duas vezes. Nesse momento, o bando quase todo se reúne no alpendre, onde tinha algumas gaiolas na parede. Menos Mariano, que acabaram de fazer uma foto com o Mourão e se acusaram a esta outra pose. Volta seca, ainda com o rosto inchado no lado esquerdo, estava olhando os passarinhos na parede. Esticando a mão, abre a portinhola das duas gaiolas sem que os presentes percebessem. E solta os pobres e indefesos caboclinhos, já mudado e uma viúvinha. Lampião, de longe, vê a ação do menino e sorri. O pequeno percebe em seguida, quando o bando começa a se aproximar e a sentar na calçada. Volta a cerca, com o bando na mão direita e arma na esquerda. Desce a pequena calçada e fica em pé, na extrema direita, na visão de Eronides, com um punhal cruzado na cintura amostra. Lampião, sentado na outra extremidade, mostrava sua perneira nova. Entre eles estavam sentados em pequenos tamburetes, Moderno, Zebaiano e Arvoredo. De pé atrás estavam Ponto Fino, Calais, Fortaleza e o Baixinho Mourão. Mariano, como não saiu na foto, Eronides, disse que podia ser feita uma montagem com outra foto dele. E nem dava para perceber que não estaria no retrato. Todos de arma e punho, não posicionados para o ataque. E ainda com chapéus lisos, sem os famosos desenhos e adornos conhecidos. O som da câmera, disparando por duas vezes, foi ouvido. Lampião cobra novamente as fotos, que seriam entregues dias depois. Na saída, o bando já perfilado e montando nos seus cavalos. O som da câmera dispara uma última vez. Anos depois, Eronides e a governador de Sergipe exibiam eufórico aos jornalistas as fotografias que fizeram dos cangaceiros naqueles dias. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti